Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto do meu lugar favorito do mundo, Abu Dhabi, mais precisamente na piscina do Kelly Slater, que na verdade não é a piscina do Kelly Slater, é a piscina do Sheik de Abu Dhabi. E hoje é dia do quadro que vocês amam e gostam, o quadro mais histórico da história desse canal e do outro canal que foi censurado, o Pergunte ao Negão, num novo skin, Pergunte ao Sociólogo. Por quê? Porque agora eu sou pai de família, eu sou um cara mais sério, mais maduro, mais estoico e eu tenho mais conhecimento para compartilhar com vocês. Então você vai fazer o favor de colocar a sua pergunta nos comentários. E se você quer garantir que a sua pergunta vai ser respondida, você manda pelo menos 20 reais nesse novo recurso Super Thanks, que é igual o Super Chat de Live, você manda o comentário, paga a grana lá e a minha equipe vai tirar print e mandar para mim, automaticamente. Se você não quer mandar dinheiro, tranquilo, você vai fazer uma pergunta boa o suficiente para o meu estagiário tirar print e mandar para mim e eu vir aqui no próximo episódio do Pergunte ao Sociólogo e responder aqui de cara limpa para vocês. You can go, oh, all right. Are you going that way? All right. Não, you keep going, you keep going. Segura aí, eu não vou editar essa porra, não. Say hi to the camera. All right. Hi. Olha, isso aí é o staff da casa. Interessante, o staff que não tem acesso aos clientes, eles são da nossa cor. Tinha um africano e dois indianos lá. Emirados Árabes é um sistema de castas absurdo e eu vou falar sobre isso num outro vídeo, quando eu sair desse país. Porque agora não, agora eu não quero fazer esse tipo de análise estando aqui, entendeu? Então é melhor eu pular fora e explicar sobre isso. Mas, de onde é que eu estava? Ah, pedi para vocês colocarem nos comentários. Eu vou sair daqui, eu vou voltar lá para o lounge, porque aqui é barulhento e a luz não está boa, e vou responder as perguntas de vocês. Bom, pergunta aqui do nosso amigo Garbird, LR. Mandou sim, cão. Qual o pior país para se migrar, na sua opinião? Manda salve para as crônicas multiversais, os catoboys. Um abraço aí para as crônicas multiversais e os catoboys. Cara, qual o país para se migrar, na sua opinião? Tem um monte de país merda aí na África, perigoso, corrupto, Belize, é um país merda. Tá, entre os países imigráveis, qual seria o país pior para imigrar? Cara, a gente tem que colocar, estou falando com homens, homens do meu público. A gente tem que colocar, eu acho que duas variáveis aí na conta, que é o dinheiro que você vai ganhar e os negocinhos que você vai comer. Lugar que não tem dinheiro, nem pepeca. Primeiro país que vem na minha cabeça, na verdade são dois, é Portugal e Itália. Você não vai ganhar dinheiro, especialmente em Portugal, e você não vai comer absolutamente ninguém. Eu acredito que Portugal seja um pouco menos pior, por quê? Porque Portugal é um país bom pra caralho, cara. Rapaziada, Portugal é o melhor país da Europa. Tipo, não adianta... A Rússia, ela tá fora da Europa. Os próprios russos não se consideram europeus. E quando eu digo Europa, eu falo da Europa União Europeia, EU27. Mas assim, se você olhar as características de cada país, mano, se você tem dinheiro, não tem lugar melhor que Portugal, cara. O clima bom, a comida muito boa, a qualidade de vida e os caramba. Mas assim, o pessoal que quer imigrar, eles querem imigrar pra uma vida melhor. E Portugal paga mal pra caralho. Itália também paga mal pra caralho. E eu digo que o Portugal tá um pouquinho acima da Itália, por quê? Porque ali você ainda vai, pode até dar sorte de, putz, de empurrar numa colega de trabalho sua brasileira que tá carente. Tá ligado? Você vai ter até uma sortezinha. Se você for bom em Lábia, talvez você consiga convencer uma turista inglesa, holandesa, que tá ali, porra, tomou uma, tomou duas, a dar pra você porque você é brasileiro exótico. Existe uma baixíssima possibilidade disso acontecer. Cara, na Itália é mais foda, mais difícil, porque além do país não pagar bem pra ninguém, os italianos, eles parecem que foram, porra, batizados na guerra. Além de se vestirem bem, serem bonitos, eles têm uma lábia do caralho. Então, você tá ali competindo num lugar absurdamente difícil pra competir e não vai ganhar dinheiro. Então, porra, dessa minha análise aqui, eu vou dizer que a Itália é o pior lugar entre os países imigráveis, a Itália é o pior lugar para imigrar, tá? Por que eu tô falando país imigrado? Porque ninguém imigra pra Botsuana, nem pro Benin, nem pra Burkina Faso. Nego imigra pra União Europeia, pra Nova Zelândia, pra Austrália, pros Estados Unidos, pro Catar, pros Emirados Árabes. Ó, esses dois lugares aqui são difíceis disso aqui. Mas você vai ganhar dinheiro muito mais que Portugal na Itália. Pergunta aqui do Paquetrinha2939. Rayan, quando você era pobre, você trabalhava quantas horas por dia e como era a sua rotina diária até chegar nesse ponto. Bom, meu primeiro emprego foi em Wall Street. Trabalhava de sete da manhã a umas sete da noite. Seis e meia, é, umas doze, uma média aí de doze horas por dia. É... Depois que eu fui trabalhar pra mim mesmo, eu trabalhava dezesseis horas por dia. Então, o que você pode trazer pra tua experiência? Cara, você reclama quando trabalha pros outros? Pode ter certeza que a partir do momento que você trabalhar pra você, você vai acabar trabalhando mais. Ganhar dinheiro sozinho é mais trabalhoso do que ganhar dinheiro debaixo da estrutura e do guarda-chuva dos outros. Dito isso, depois que dura, depois que ganha o tempo e a sua empresa madura, tipo, amadurece e vai evoluindo, aí sim você vai se dar ao luxo de trabalhar menos do que quando você trabalhava pros outros. Mas, nos primeiros anos, nos primeiros cinco anos, você sempre vai trabalhar mais no teu próprio bagulho do que quando você reclamava de estar trabalhando muitíssimas horas no bagulho dos outros. Ó, isso aí, ó, Wall Street 2011, trabalhava doze horas por dia. E aí eu comecei a empreender ali em dois mil e quinze e dezesseis, eu trabalhava catorze, dezesseis horas por dia e não tinha resultado. E aí, em dois mil e dezoito, eu fui trabalhar essas mesmas horas por dia com resultado. A partir de dois mil e vinte e um, eu trabalhava duas, três horas por dia e nem trabalhava mais e ganhava dinheiro. Tá, hoje, quer dizer, hoje, aí, na época que minha filha nasceu, eu não trabalhei mais nada. hoje, eu trabalho aí umas duas, três horas por dia. Por quê? Eu trabalho duas, três horas por dia hoje porque eu plantei pra caralho de dois mil e quinze até dois mil e vinte e quatro. Esse que é o exemplo que eu queria te dar. Pergunta aqui do Zach. Rayan, como você lembra de todos os livros que você leu? Você faz notações ou algo parecido? é pela mesma razão que eu lembro de todas as mulheres que eu já pratiquei o coito. Eu anoto. Tudo que é medido é melhorado? Então, eu meço os livros que eu leio porque é uma vitória pra mim e eu meço as mulheres que eu deito porque também é uma vitória pra mim. Esse ano eu já li. Deixa eu ver aqui. 90 livros. Os dois últimos. Read Notice, Bill Browder e Learn German in Your Car. Por quê? Porque eu tô aprendendo alemão. Daqui a pouquíssimo tempo eu vou lá pra Stuttgart, vou me isolar e vou entrar numa pira de aprender alemão em um mês, sair fluente em um mês e escrever meu livro. Então acompanha aí os stories, os vídeos que vão sair aqui nesse canal. Flávio Maguiar. Cara, Maguiar é o país hungria no idioma húngaro. Conhecimento inútil. Fala Negão, ainda tem contato com um amigo da adolescência, seja da facul ou do fute americano? Você acha que é importante selecionar bem os contatos desde jovem? Ô Flávio, eu realmente não acredito em amizade verdadeira, sei lá, depois dos 23 anos. Porque nos 23 anos você sai da faculdade e vai pro mundo real. Meus amigos ou eles são da época de escola ou eles jogaram comigo? O que apareceu depois dessa época? Cara, eu já considerei amigo, mas eu tomei porrada suficiente da vida para saber diferenciar um cliente, um colega, um conhecido e um amigo. Eu não tenho amigos que me conheceram por uma tela. Não são meus amigos, são meus conhecidos, são meus clientes ou são meus colegas de trabalho. os meus amigos, por incrível que pareça, eu fiz no esporte. O pessoal que, porra, que eu respeito pra caralho até hoje, mesmo da época da escola, são amigos da escola que jogaram comigo na categoria de base. Amigos da escola que surfavam comigo quando eu era surfista, quando eu tinha 12, 13 anos. e hoje em dia você vê aí, porra, pericão gringo, monge gringo, como é que eu conheci eles? Campo. Vesteário. Entendeu? Eu realmente acho que, putz, a geração Z, ela é solitária, ela tem essa carência de amigo, por quê? Porque ao invés de estar no campo durante a infância, adolescência deles, eles estavam jogando games. E tudo bem que estavam interagindo com pessoas online, mas essas pessoas não estavam ali brigando, suando a camisa, um ajudando o outro dentro do campo. Então, eu, ao longo do meu amadurecimento, eu entendi que não existe amizade em ambiente de trabalho, não existe amizade através de tela. Todos os amigos que eu conheci através de tela, eu descobri que não eram meus amigos e todas as mulheres que eu conheci através de uma tela não serviram pra mim. Tanto que eu tô solteiro até hoje, né? Tipo, e as poucas mulheres que eu olho na minha lista e vejo, cara, eu casaria com ela, eu teria filho com ela, eu não conheci através de uma tela. Vou parar por aqui, já ficou muito longo esse vídeo, então faz o favor de dar o like aqui, se inscrever nesse canal e deixa tua pergunta, porque, putz, minha social media pode ter um diabólico bom e tirar um print da sua pergunta e mandar pra mim. E aí eu volto aqui em Abu Dhabi ou na Alemanha ou quando eu estiver em Portugal ou no Brasil, sei lá, em que lugar do mundo que eu vou estar, eu vou lá e respondo a pergunta sua. Se você quiser furar a fila, você já sabe o que fazer. Você vai mandar um super thanks, que é o equivalente ao super chat, mandar acima de vintão, mandar mais de vinte reais, fura a fila de todo mundo e eu respondo primeiro, eu mando um salve pra você. É isso aí. Tamo junto, é só o começo e obrigado por acompanhar mais uma instância do Pergunte ao Sociólogo, aqui direto da piscina mais famosa do mundo, o Surf Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Valeu. Compre o décimo milhão. Compre o décimo milhão. Compre o décimo milhão.